O empresário ficou no prejuízo depois de ter a revendedora de botições de gás invadida no Vale do Aço. A ação foi registrada na cidade de Timóteo. O invasor chegou a agir duas vezes para cometer o furto. Ah, é aquele caso que a gente contou aqui? O moço que chegou três horas da manhã, depois voltou amanhecendo o dia? Ué! É! A Gisele Rodney Ferreira traz uma reportagem aqui, pode balançar. Toda a ação foi gravada pelo Circuito Interno de Segurança. O criminoso usa uma camisa para esconder o rosto. Nesta imagem, ele está no canto direito e se assusta com o sensor de presença. Depois age rapidamente, levando um botijão de gás. Duas horas depois, ele volta. Desta vez, ele entra pelo local, engatinhando, olha para o sensor de presença e leva mais um botijão. Por este outro ângulo, dá para ver como o ladrão fugiu. Ele sobe em uma pia e joga os botijões de gás, um de cada vez, em cima da laje do banheiro e em seguida foge. Para entrar no estabelecimento, o criminoso pulou este muro de aproximadamente dois metros de altura. Ele atravessou a cerca elétrica que estava desligada, desceu pela parede do banheiro e teve acesso ao pátio onde estavam os botijões de gás. O dono do estabelecimento disse que descobriu o furto ao fazer a contagem dos botijões de gás no estoque. Ele acredita que na fuga o ladrão tenha se machucado. Na hora que eu fui fazer a conferência do pátio cedo, aí eu vi, falei com a minha menina, aí olhamos na parede, tinha sangue, a cerca, a concertina estava dobrada para o lado oposto, para onde pulou. Aí eu acionei o 190, o policial veio e fez o BO, entendeu? Para impedir novos furtos, o proprietário disse que reforçou a segurança no local, mas teme por outras invasões. É a primeira vez que isso acontece aqui no seu comércio? Graças a Deus, tem fé em Deus que será o último também, entendeu? Em sete anos que eu estou aqui. A gente percebe que você teve todo o cuidado de colocar cerca elétrica, sensor, alarme. Descuidei um pouquinho que eu desliguei a cerca elétrica. Porque vem muito neto meu aqui, com medo de desencostar alguma haste, alguma coisa, mas agora está com o choque ligado de novo, entendeu? Reforcei a concertina, mais um investimento, sem poder investir nessa época, entendeu? O homem ainda é procurado pela polícia. Uma tatuagem no braço direito e as características físicas podem ajudar na identificação do criminoso. Nós estamos aí, assim, em um vasto campo de suspeitos, mas entretanto ainda o autor não foi identificado.